É, meu amigo João Carlos, foi mesmo uma sessão solene. O presidente do dia, o vice-presidente, que hoje foi o presidente do dia, acabou ganhando, inclusive, aqui. O seu quadro vai ficar na galeria dos presidentes, até porque ele tem um pouquinho de experiência nessa Câmara. É só o sexto mandato seguido, né, vereador? Isso é um recorde num dia muito especial pro senhor e pra toda a sua família, né? É, sinceramente, hoje é um dia muito especial na minha vida. Hoje estou fazendo meu aniversário e também ganho a presidência uterina daqui da Câmara Municipal de Cianorte. Então eu tenho que agradecer a Deus, desejar melhora pro Dadá, que ele passou por uma cirurgia, mas graças a Deus está melhorando e nós estamos assumindo o lugar dele provisoriamente. Tá certo. Bom, falaram ali que é 50 anos, né? Será que é verdade mesmo ou é um pouquinho a mais? Ah, é um de idade, né? É uns diazinhos a mais, mas já é pouca coisa, viu? Certo. Nós estamos com um pique total pra nós conduzir essa Casa de Leis, nas graças de Deus. Onde eu tenho o apoiamento da minha mulher, que tá do meu lado aqui, a dona Sirlene. Senão a gente não consegue, Remsen. É difícil, mas também não é impossível. Tendo ela do meu lado, me ajudando. Hoje a base é a família, Remsen. Porque aqui, por exemplo, nós conduzimos aqui, graças a Deus, aqui a nossa Casa de Leis, mas nós temos que ter o apoiamento da família. Desde se colocar, por exemplo, uma camisa, um terno, porque precisa do regimento, pede que faça isso. Nós precisamos do apoiamento da família. Então eu agradeço a você, Sirlene, de estar aí do meu lado me ajudando. Bom, e pra falar do Valdemiro também não é muito difícil, não, né? Porque é um parceiro e um lutador nesse dia especial do aniversário dele. A gente que acompanha um pouco da vida do Valdemiro, é um lutador mesmo. É, com certeza. Eu também quero parabenizar ele pelo aniversário, principalmente, e por essa ocasião que ele tanta... Sempre prestei essa ocasião, né? Ele sempre teve o sonho. Hoje ele concretizou pelo menos uma vez, não sei por quantas vezes que vai ser. E agradeço a vocês, a imprensa e todo mundo que estava aqui, público, presente. Tá certo, Joãozão. A única coisa que a gente não conseguiu descobrir é a idade. Ele falou que há uns 50 e uns diazinhos a mais, mas está aqui o nosso presidente de hoje, aniversariante de hoje, participando do programa de Bem com a Vida. Tchau, Joãozão. Tchau, Joãozão.